Os cabos aqui dizem que tem bezerro moço aí, sem corda nenhuma, tá vendo? Bora, rai. Bora. Bora, mozo. Bora. Aê. E é assim, ó. Su. 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 Arruma. Su. E rola, mozo. Aê. E. Aê. Arruma. Su. E rola carinhoso. E. E rola carinhoso. E. Aê. Arruma. Su. E. Rola, mozo. E. E rola, mozo. E. Aê. E. Arruma, mozo. Bora. Aê. Su. Arruma. Arruma. Su. Arruma. Su. Aê. Bora, carinhoso. Vai. Bora. Bora. Aê. E assim eu vou buscar água, tá vendo, ó. Bora. Ai. Anda. E. Fala, mozo. Bora. Aê. A gente tomei as coisas com o campeão. Mansa é assim, ó. Ui. E aí. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. É bem fácil não ter chama, ó. Bora. Carinhoso. Olha aí, ó. Aí. Pode ter igual. Agora deixei tá aqui, compadre. É diferenciado, viu. Olha aí, ó. Paneco que diz que tem garrote manso, bezerra em manso, ó. E assim. Bora, carinhoso. Olha. Olha. Remuse. Remuse. Olha. Remuse. Tem carinhoso, e? Bora. Vem. Vem. E. Arruma. Arruma. Su. Olha. Su. 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 Aí. Ei, ei. Olha aí, ó. Olha. Sem corda. Tem alguma corda aqui, ó. Só as brochas mesmo. E ainda eu faço uma racinha, ó. Olha. De cima. Bora. Bora. Aí. Aí. Rola mimoso, e? Aí. Su. 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 Olha. Rola mimoso, e? Aí. Ei. Arruma. Arruma. Su. Olha. Su. 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 Ei. Bora. 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 Rola mimoso, e? Rola mimoso, e? Mimoso. Pode ir para a chance. Bora. Aí. Rola carinhoso, e? Aí. Arruma. Arruma. Su. 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 Ei, rola mimoso, e? Arruma. Vai. Aí. Essa. Su, 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 arruma, arruma, su, su, aí, quem tiver melhor traga, cumpadre, botando água assim, ó, pode, pode ir, pode parar aqui. Olha, os bichinhos aqui, ó, aqui, ó, e o tambor não vem seco não, viu? Olha, e o rapaz aqui, ó, e a carroça não é este maranhão não, viu? É este normal.